Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a Justiça do Trabalho no mundo. Com o objetivo de debater e fomentar essa questão, o TRT-Ceará promoveu nos dias 13 e 14 de junho em Fortaleza o Congresso Internacional Justiça do Trabalho no Brasil e no mundo. O evento, aberto ao público em geral, reuniu especialistas nacionais e estrangeiros para abordar as estruturas e modelos de resolução de disputas trabalhistas de vários países. E para falar mais sobre esse assunto, estão aqui com a gente no estúdio o Juiz do Trabalho e membro da Comissão Organizadora do Congresso Internacional à Justiça do Trabalho no mundo, André Barreto, e o advogado e professor universitário Eduardo Pragmácio Filho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar um pouquinho como foi o Congresso. Entre os dias 13 e 14 de junho, o auditório da Assembleia Legislativa recebeu o Congresso Internacional à Justiça do Trabalho no Brasil e no mundo. Foram 16 horas de palestras com especialistas e pesquisadores sobre o assunto. Conhecer um pouco mais do que está acontecendo, por exemplo, na Espanha, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na China, enfim. Em vários países para perceber-se que, na verdade, a nossa realidade é muito próxima da realidade vivida nesses outros países. É um momento de muita preocupação no Brasil por todos aqueles que se voltam para o trabalho, para as reflexões que o trabalho nos traz. E um Congresso como esse tem uma importância extraordinária. O evento, realizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Ceará, contabilizou mais de mil inscrições gratuitas e foi aberto tanto para profissionais como para estudantes. O Congresso da área do Direito do Trabalho é uma área muito importante, é uma área que eu atuo como estudante, atuo também como estagiário num escritório de vacacia e deu para aprender um pouco da nossa relação do Direito do Trabalho aqui comparado com os outros países. Mais precisamente, sete países além do Brasil. As estruturas do Direito Trabalhista de Alemanha, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Japão e Malawi foram apresentadas por juristas do próprio país. Essa juíza da Corte Trabalhista do Malawi diz Precisamos mostrar a todo mundo que o Tribunal do Trabalho é muito importante e indispensável. O direito do trabalhador afeta muitos outros direitos, como o direito à vida, direito à saúde, direito de educar seus filhos, direito à boa moradia. Você precisa estar empregado e em um bom emprego para ter acesso a esses outros direitos. Por isso, é muito importante ter essa corte especializada, porque só uma corte especializada dá a ênfase necessária a esse grupo de pessoas, que são os trabalhadores. Outros tribunais têm várias outras demandas. As decisões dos Tribunais do Trabalho no Brasil e no Malawi são mais rápidas porque os juízes são especializados. Por isso, é importante fortalecer as cortes do trabalho. Juristas brasileiros com expertise na justiça trabalhista de outros países, como o Japão, também palestraram. Conhecer as outras realidades, países desenvolvidos ou não, sempre é uma lição para todos nós. Conhecer as estruturas da justiça do trabalho de países tão diferentes do Brasil não só inspiram mudanças que possam ser apresentadas, mas também reforçam a importância da proteção ao trabalhador brasileiro. Após a reforma trabalhista, tem se debatido muito o papel da justiça do trabalho no Brasil, alguns inclusive questionando se a justiça do trabalho deveria ou não existir. E o Congresso trazendo experiências da justiça do trabalho em outros países é importante para mostrar que a justiça do trabalho existe em vários outros países e ela é importante em vários outros países. Doutor André, o que motivou a justiça do trabalho a realizar um congresso como esse? Bem, atualmente o nosso país vive um contexto de crises as mais variadas, crise institucional, crise social, política, econômica. E nesse rescaldo você tem várias discussões, todos os temas nacionais são postos à discussão. E um deles, como não poderia deixar de ser, é o trabalho e no contexto do trabalho o papel da justiça do trabalho. No debate, muitas vezes em mídias sociais, redes sociais, as pessoas colocam a prova, a função da justiça do trabalho, questionam a atuação da justiça do trabalho, porque tem uma amplitude social e algumas vozes, por vezes, defendem a extinção da justiça do trabalho, por vezes sob a alegação falsa, nesse aspecto, de que a justiça do trabalho só existiria no Brasil. Até pejorativamente se fala muitas vezes, ah, é a jabuticaba brasileira, o que não corresponde com a realidade. Então, assim, se é verdade, se é positivo que nós façamos um debate sobre esse tema, o façamos sobre o aspecto da realidade. Vamos trazer, então, pessoas de outros países, de outras sociedades, para ver como funciona a resolução dos conflitos trabalhistas nesses países, no resto do mundo. O conflito social entre capital e trabalho, ele não é uma especificidade do Brasil, ele é uma questão de amplitude mundial. Como os outros países resolvem esse problema? Esse é o mote do Congresso. Então, Eduardo, até como o doutor André pontuou há alguns anos, já vem acontecendo essa questão dos boatos com relação à extinção da justiça do trabalho, né? Isso também chega para os advogados? Como é a visão de vocês sobre isso? Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui no programa Justiça do Trabalho. É sempre um prazer. Sou um soldado. Quando quiserem, é só me chamar. Eu queria fazer um contraponto crítico. Essa história de extinção da justiça do trabalho não é nova. Não. A gente sabe que ela já é antiga. Por exemplo, no início dos anos 2000, já se falava da extinção da justiça do trabalho. A verdade, ao meu ver, ela já sofreu dois grandes golpes. O primeiro, com a extinção da representação classista. Ou seja, quando representantes dos trabalhadores e representantes das empresas faziam parte das chamadas juntas de conciliação e julgamento. Hoje é só o juiz togado, o juiz trabalhista. E a ideia era interessante, porque era o povo, por meio de seus representantes, participando dos destinos da solução trabalhista. Tinha toda uma crítica à questão classista, à forma de ingresso, à questão de aposentadoria, os mandatos, quem escolhia. Era uma outra discussão. Mas a justiça do trabalho perdeu sua alma nesse ponto. E o segundo foi com, a meu ver, a extinção do chamado poder normativo da justiça do trabalho com o comum acordo. Então, a justiça do trabalho, ela é a justiça mais célere hoje, é a mais rápida, mais organizada. Tem um corpo qualificado de servidores, de magistrados, tem estrutura. Mas a justiça do trabalho perdeu a sua alma nesse sentido. Perdeu a sua essência. Mas ela está se reconstruindo sempre. E eu acho que a justiça do trabalho está sempre antenada com os maiores desafios da atualidade. Então, assim, parabéns a todos aqueles que fazemos a justiça do trabalho, porque os advogados também fazem a justiça do trabalho. Mas nós sentimos. Nós sentimos, sobretudo, com o número de demandas que diminuiu assustadoramente nos últimos dois anos. Então, André, é possível afirmar que existe um modelo ideal de justiça do trabalho, a partir do que foi visto, inclusive, referente a outros países, no Congresso? Nesse processo de realização do evento, essa pergunta retornou, foi feita várias vezes a mim, que me expus mais na mídia em relação ao evento. E eu tenho sempre falado o seguinte, ver quais são as diferenças, aprender em alguns aspectos com as particularidades das outras sociedades, mas sem perder de vista que o modelo ideal é aquele que vai ser mais concentrâneo com as particularidades, as especificidades e a realidade daquela sociedade. Numa sociedade absolutamente desigual em que o cumprimento da norma, e aí não só a norma trabalhista, a norma tributária, a norma administrativa, a norma penal, que o cumprimento da norma não é a regra, há uma dificuldade se fazer o cumprimento da norma, como nós vamos fazer um modelo menos presente, por assim dizer, da justiça? Aí, trazendo a realidade, por exemplo, do Malawi, que foi exposto lá, que é um país ainda mais desigual do nosso, a palestrante, a doutora Rachel, falou, inclusive, que lá há um aspecto criminal, pelo descumprimento da lei trabalhista. Nos diálogos, a gente se espantava um pouco com essa dureza, né? Aí ela dizia o seguinte, olha, na verdade, quando ele descumpre uma decisão judicial, de qualquer ordem que seja, a questão deixa de ser civil para ser penal. Ou seja, mas talvez isso, essa dureza, por assim dizer, ela esteja muito mais adequada a uma sociedade que, como as próprias palavras da doutora Rachel, é o país, o quarto país mais pobre do mundo. Como você, talvez, vai trazer isso para, por exemplo, os países escandinavos, que têm uma sociedade homogênea, um padrão de vida, um IDH dos mais altos do mundo? Essas circunstâncias, todas têm que ser levadas em consideração. Nós vamos fazer uma pausa e, em instantes, voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a Justiça do Trabalho no mundo. Doutor Eduardo participou da mesa da Justiça do Trabalho no Japão, né? O que a gente pode destacar da Justiça do Trabalho nesse país? Foi muito interessante a exposição do professor Masato, ele é nipo-brasileiro, né? E ele trouxe uma questão muito interessante sobre o Japão, que é uma Justiça do Trabalho diminuta, mas com uma tentativa de resolução fora do aspecto do Estado, fora do aparelho estatal. Ou seja, lá tenta-se resolver o conflito por meio dos próprios particulares. E teve um dado interessante que ele trouxe, André, que foi o número de sindicatos. O Japão tem mais sindicatos que o Brasil. O Brasil deve ter uns 15, 16 mil sindicatos. O Japão tem mais de 20 mil sindicatos. Ou seja, lá o sindicato se organiza por empresa, não se organiza aqui por categoria. E eles tentam resolver o conflito, seja ele individual ou trabalhista, fora da Justiça. Se não der, aí é que eles vêm para a Justiça do Trabalho. Esse é um aspecto que me chamou muita atenção, porque o Estado não desconfia dos entes particulares. Ele dá aos próprios atores sociais a possibilidade de resolver os seus conflitos trabalhistas. E aí o Estado fica com uma espécie de moderador de árbitro para evitar certos abusos de um lado ou abusos de outro. E é interessante que a nossa reforma trabalhista trouxe uma abertura para isso. Com reconhecimento dos acordos extrajudiciais. Aqui mesmo no âmbito do TRT nós temos valorizado muito a conciliação em segunda instância. E o Estado meio que funcionando apenas como um árbitro, mas dando o protagonismo para as próprias partes. Então o evento nos trouxe a ideia do Japão, que foi muito interessante. E o Japão tem essa conotação de deixar para os próprios particulares resolver os seus conflitos trabalhistas. Pronto, o nosso repórter esteve lá no Congresso e conversou também com alguns palestrantes. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Depois da recente extinção do Ministério do Trabalho, os olhares se voltaram à justiça do trabalho. Com a reforma trabalhista, o número de ações ajuizadas despencou. Mas segundo esse professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, foi a alteração no acesso à gratuidade a responsável por essa queda. O problema que nós temos a partir da reforma trabalhista é o problema do acesso à justiça. Muitas pessoas não estão mais procurando a justiça do trabalho com medo em condenação sobre honorários de sucumbência. Esse é um aspecto que precisa ser melhor pensado, essas exigências de pagamento de honorários quando a parte é vencida, porque isso é um obstáculo que se criou, um obstáculo artificial que se criou para acesso à justiça do trabalho. Diante das apresentações, os palestrantes puderam fomentar a discussão de como a legislação trabalhista brasileira pode avançar. A juíza aposentada, Antônia Mara Luguércio, especialista no exemplo chinês, acredita que o modelo tripartite utilizado lá poderia ser uma saída para dar celeridade à resolução de conflitos aqui. Nós perdemos uma oportunidade da resolução tripartite, como tem a OIT, e que tem, lá eles usam muito, lá na China, essa história do poder tripartite, porque ainda tem uma alternativa administrativa, que faz, montam um funcionário do Estado, o representante dos empregadores, o representante dos empregados, e o trabalhador pode ir a este, digamos assim, tribunal administrativo, e tem que aplicar a lei e tem que resolver também. Ainda tem mais, mas sempre com instância tripartite. Isso me parece fundamental. Mas para quem conhece a realidade do direito em outros lugares, afirma que o Brasil tem uma legislação trabalhista mais avançada até do que países de primeiro mundo, como é o caso do Japão. Tanto o Brasil quanto o Japão são fundadores da Organização Internacional do Trabalho em 1919. Só que o Brasil evoluiu muito mais, né? O Brasil é signatário de mais de 180 convenções da OIT, signatário e tendo ratificado as convenções, né? O Japão ratificou apenas um quarto. Só que o Japão alega que, ainda que não tenha ratificado as convenções, ele conseguiu incorporar no seu direito o espírito das convenções da OIT. Eu não vejo muito dessa forma. Outras pessoas já me perguntaram ontem, né? O que o direito japonês pode contribuir para o direito brasileiro? Olha, em termos de contribuição para a melhoria da legislação, etc., acho que o Brasil está mais na frente do que o Japão. O que talvez o japonês tenha algo para ensinar para os brasileiros é o espírito do japonês de dedicação ao trabalho. Doutor André, os Estados Unidos também esteve presente com seu modelo no Congresso e apontado como um modelo bem ideal, né? O que a gente pode falar sobre o modelo dos Estados Unidos? Eu não diria bem que os Estados Unidos são um modelo apontado como o ideal, né? A palestra, talvez, que a palestra tenha sido, assim, especialmente inspiradora do doutor Cássio Casagrande, muito competente, explicou muito bem aliando uma questão histórica com a questão dogmática e legislativa e mesmo jurisprudencial dos Estados Unidos, mas a apresentação do modelo americano, ele só confirma mais ou menos o que eu falei aqui mais cedo na primeira fala, é que seria adequado à realidade da sociedade. O modelo americano é muito adequado àquele modelo de federalismo extremo, né? Em que cada Estado, cada um dos 51 Estados americanos é praticamente uma nação em si. Então, eles têm autogoverno e autoregulação, autolegislação muito independentes, né? A incidência da federação, da união ali, ela é muito mais restrita do que no Brasil. Então, o poder vem dos Estados para a união e não o contrário como vem aqui no Brasil. No Japão, por exemplo, você tem uma sociedade muito mais ordeira e cumpridora das normas de uma maneira histórica, muito mais homogênea, uma sociedade muito mais orgânica do que a nossa, que é absolutamente miscigenada. Então, de novo, como eu falei, tem muito a ver com as características históricas e antropológicas mesmo de cada sociedade. No modelo americano, você tem, como ele falou, a cada Estado, você tem os Estados que são mais pro-labor, que defendem mais o trabalhador por um histórico mais democrata, mais progressista. Geralmente, os Estados do Norte dos Estados Unidos, como a Califórnia, Nova York. E você tem os Estados que têm um viés mais agrário. E essa divisão vem muito até da guerra de secessão americana, né? Estados que eram pró-abolicionistas e Estados que eram a favor da escravatura. Então, esses Estados do Sul, que geralmente são os Estados mais agrários, eles têm uma regulação trabalhista menos protetiva, um laissez-féu. Então, as pessoas têm uma liberdade maior, o que muitas vezes gera um desrespeito a legislações e aos direitos trabalhistas, o que dirá da questão da exploração do trabalho dos imigrantes latinos nos Estados Unidos, que é, em grande medida, uma boa mola da economia americana e sempre foi. É importante, doutor Eduardo, essa observação realmente de realidade de cada país, enfim, de cada sociedade, para que seja, enfim, realmente colocada uma justiça do trabalho com mais resultado, que dê certo modelo que funcione, né? Eu acho que o ponto máximo do Congresso, e aí parabéns para a escola judicial aqui representada por você, doutor André, é que fazer um estudo de direito comparado não é simplesmente fazer um cotejo de legislações, pelo contrário, né? Então, trouxemos palestrantes de fora, que trazem a sua vivência histórica, econômica, social, cultural, e é nessa perspectiva que se deve fazer o estudo de direito comparado. Mas, do Congresso, a gente trouxe uma grande lição também. Conflito trabalhista tem em todo canto, individuais, coletivos, e em todo canto tem uma posição maior ou menor de atuação do Estado. Eu acho que a grande lição também deste Congresso é a justiça do trabalho está fazendo uma autorreflexão, como a advocacia também faz, como a gente faz nas nossas famílias, como a gente faz nos nossos negócios, e a justiça do trabalho está fazendo essa autorreflexão pós-reforma trabalhista, num mundo mais aberto, num mundo, às vezes, por um lado vai para um lado da direita, por outro vai para o lado da esquerda, temos experiências diferentes aqui na América Latina, temos, né? O México agora está um governo mais de esquerda, mas é essa experiência interessante, esse intercâmbio de ideias de cultura e de história, que é muito importante. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a justiça do trabalho no mundo. Bom, eu queria que agora os senhores falassem um pouquinho de outros países que se destacaram no Congresso, que a gente pode citar aqui, por exemplo. Bem, dos que faltaram ser mencionados, a gente pode mencionar, por exemplo, e bem próximo, nosso irmão aqui, latino-americano, o Chile, né? Que passou por um processo muito extremo, rígido de liberalismo, né? No contexto da ditadura Pinochet e que, por exemplo, privatizou a Previdência e extinguiu a Justiça do Trabalho. Então, a Previdência hoje se vê aí, a questão pública notória, os problemas que se deu pela capitalização extrema da Previdência chilena e a Justiça do Trabalho, cinco anos após, como bem nos disse o professor historiador Diego Ortusa, que nos falou sobre, cinco anos após a extinção da Justiça do Trabalho no Chile, em 81 e 86, ela voltou ainda mais revigorada, né? A sociedade chilena viu que era um erro acabar com um ramo do poder judiciário que se ocupava exatamente desse conflito, né? A literatura mundial é plena da necessidade, você pode, por exemplo, ver Emílio Zola falando no Germinal, o que acontece quando a sociedade deixa de regular esse conflito? Esse conflito, ele existe, não é por uma canetada que vai acabar o conflito. E se existe o conflito, é preciso que alguém o regule. Seja os particulares, seja o Estado em seu aspecto judiciário, que é o caso do Brasil, e seja mesmo no aspecto administrativo. Em alguns estados americanos não há um ramo do poder judiciário, mas há agências muito atuantes na fiscalização do cumprimento da legislação. E você pode também mencionar, e que também faltou menção, na Alemanha, que passou por um processo muito violento de transformação social no fim da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra e após a Segunda Guerra, quando é a depuração do regime nazista. E você tem hoje, na Alemanha, um sistema, até o mais parecido dos que me constam, o mais parecido sistema judicial trabalhista é exatamente o da Alemanha, com o judiciário especializado, o juiz togado, em três sistemas, três ramos, seis graus de jurisdição, exatamente como nós temos aqui com juiz singular, tribunais e tribunal superior do trabalho. Então foi bastante rica essa troca de experiências. E a gente tem mais recente também a reforma trabalhista. O que ela trouxe de mudança para a justiça do trabalho, de inovação? A gente tem como comparar também com alguns outros países. O que a gente pode falar do impacto da reforma na justiça do trabalho? A reforma ainda gera muitas polêmicas para todo mundo. Existem os pró-reformas, os contra-reformas. A verdade é que a reforma foi feita. A minha impressão, como eu já falei aqui, é que o Estado Democrático e Direito deu uma abertura para os particulares tentarem resolver os seus conflitos. Deu um certo freio, por assim dizer, no ativismo judicial do TST e criou uma espécie de dilema, porque o TST não consegue atualizar agora as suas súmulas e adequar a nova legislação, porque não tem um quórum qualificado que a própria reforma trouxe. Mas para mim ficou muito claro que a reforma foi uma espécie de interpretação autêntica do próprio poder legislativo, dizendo a gente interpreta a lei trabalhista desta forma e não como a justiça do trabalho. E aí, capitaneada pelo TST, estaria interpretando. A reforma trabalhista trouxe uma reinvenção da justiça do trabalho. E a gente estava falando aqui há pouco sobre a possibilidade de vir a competência previdenciária, porque em todo canto do mundo a gente estuda direito do trabalho e da seguridade social. Direito do trabalho e previdência. E a gente tem uma competência previdenciária, mas uma competência previdenciária acessória de arrecadação, mas questões de benefícios, aposentadoria, a gente não trata. Então, poderia ser um revigoramento da justiça do trabalho nesse ponto. Doutor André, ainda sobre a reforma, ela trouxe também um impacto de redução. Esse freio que o doutor Eduardo falou, o que isso pode significar? Como a gente pode interpretar isso para a justiça do trabalho? Eu acho que ele sinaliza um processo de conformação. Nós tivemos, e aí como bem falou o doutor Eduardo, uma absoluta transformação, se não tanto da justiça, mas com certeza do direito do trabalho. De fato, havia em alguns aspectos um acentuado ativismo, reconhecendo situações, obrigações ou direitos que não estavam expressamente reconhecidos na legislação. Então, isso causou uma reação e com a ascensão de determinadas linhas ideológicas que eram supostamente contrárias a ideais que defendem o trabalhismo, por assim dizer, essa resposta veio de uma maneira muito forte, muito acentuada na legislação, com alteração de mais de 100 artigos. E isso também tem um efeito nos juízes, que são aqueles encarregados da interpretação da norma. Em relação às partes, você tem agora o encarecimento do acesso à justiça com a necessidade de pagamento de sucumbência, eventual, risco de sucumbência. E aí a necessidade do pagamento de custos e outras despesas processuais, mesmo para aqueles que estão agraciados com o benefício da justiça gratuita. Isso para as pessoas é uma reação lógica de você dar um freio ali naquela intenção de ajuizar as ações. Mas eu acredito que com a consolidação, com a cristalização da jurisprudência, essa diminuição do número de ações eu acho que tende a voltar, não se não para o patamar que estávamos anteriormente, mas para alguma coisa ali no meio. Houve desincentivos econômicos para não se resolver o conflito por meio da jurisdição, e sim procurar os chamados meios alternativos ou meios adequados de soluções de conflitos, como conciliação, mediação e até a arbitragem. O nosso tempo está acabando, mas queria que os senhores falassem de uma maneira geral sobre a repercussão do Congresso, a importância aqui para a justiça do trabalho do Ceará. O Congresso foi maravilhoso, parabéns mais uma vez à Escola Judicial, deu abertura a todos os judicionados, toda a comunidade acadêmica, advogados, procuradores do trabalho, magistrados, os auditórios estavam lotados com palestrantes de fora. Então, sim, parabéns por essa atividade da Escola Judicial do TRT. Eu também achei muito rico, e há um simbolismo em ter sido feito na Casa do Povo, não num fórum judiciário, em que se teria a interpretação de que estaria fechada os profissionais do direito. Todos aqueles do povo, os políticos estiveram lá, as pessoas que não são do meio judiciário estiveram lá, puderam contribuir, perceber as realidades, comparar com a sua própria realidade. Eu acho que o saldo foi muito positivo. Ok, obrigada pela presença dos senhores. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br No site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto